Ter os níveis elevados de açúcar no sangue por muito tempo pode trazer graves consequências para a saúde, como por exemplo doenças cardíacas, má circulação, problemas renais e até amputações. É por isso extremamente importante manter um bom equilíbrio de glicose no sangue. Então no vídeo de hoje eu vou revelar 8 alimentos que você pode consumir diariamente para diminuir o açúcar e tornar essa condição mais fácil de controlar. Um cordial salutoso fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de Dr.Landivar.com. Neste canal como médico convencional trato meus pacientes através da medicina natural, homeopatia e acupuntura antes de recorrer a drogas farmacêuticas. Portanto se você é novo no canal considera se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações de ser o primeiro em assistir o novo vídeo. Se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite Dr.Landivar.com. E fica até o final do vídeo onde vou revelar dicas e links a vídeos relacionados com este tema. Pré-diabetes é uma condição no qual os níveis de açúcar no sangue estão a meio caminho de desenvolver diabetes, que geralmente oscila entre 100 a 125 mg por decilitro. Uma pessoa saudável tem uma concentração de glicose abaixo de 100 e pode ser facilmente obtida com exercício diário e uma dieta saudável. Mas se você foi diagnosticado com ter altos níveis de açúcar no sangue, você pode ter pré-diabetes, diabetes, síndrome metabólica ou qualquer outra forma de distúrbio à resistência à insulina. Complicações de ter os níveis elevados de açúcar por muito tempo incluem, por exemplo, danos nos nervos, perda da visão, fadiga, dano arterial, ganho de peso e doenças cardíacas, entre outras. Então no vídeo de hoje eu vou revelar 8 alimentos que você pode consumir diariamente para diminuir seu açúcar e tornar a sua condição mais fácil de controlar. Número 1, vinagre de cidra de maçã. O vinagre de cidra de maçã está começando a ser usado em medicina para uma variedade de condições de saúde, como candidiase, prevenir infecções renais, controle da pressão arterial e controle da glicose, entre outros. Num estudo muito interessante da Universidade de Arizona, eles cestaram o vinagre de cidra de maçã no controle do açúcar e descobriram que tomar esse vinagre de cidra de maçã diluído após cada refeição diminui a glicose em 34% menos em comparação aos controles. O que você pode fazer é pegar 20 ml de vinagre de cidra de maçã e diluí-lo em 40 ml de água e tomar uma colher de sopa dessa mistura depois de cada refeição. Os cientistas acharam que o vinagre de cidra de maçã retarda a absorção de carboidratos no sangue ou retarda também a decomposição de amidos em açúcares. Esse efeito imita o efeito de certas drogas usadas no diabetes, incrivelmente. Então agora você sabe, uma colher de vinagre de cidra de maçã diluído após cada refeição. Eu tenho um vídeo completo sobre os benefícios do vinagre de cidra de maçã, se quiser dar uma olhada depois deste capítulo. Número 2, cebolas vermelhas. As cebolas vermelhas estão ignoradas em medicina. E a verdade é que elas têm um efeito muito poderoso no equilíbrio do colesterol e do açúcar no sangue. Um estudo de 2010 publicado no Journal Health Insights dos Estados Unidos descobriu que pacientes que comem 100 gramas de cebolas vermelhas veem uma redução de glicose em apenas 4 horas. Eles disseram que era evidente como a cebola vermelha produzia certos efeitos redutores de açúcar no sangue e poderiam até mesmo ser usados como um suplemento dietético no tratamento de diabetes tipo 1 ou tipo 2. Mais interessante que isso é que outros pesquisadores também apresentaram seus resultados numa reunião anual da Sociedade de Endocrinologia em San Diego, onde os ratos comiam cebolas vermelhas junto com seus medicamentos para diabetes e reduziam significativamente seus níveis de colesterol e glicose no sangue. O que vocês vão fazer é incluir cebolas vermelhas cruas em cada refeição para um melhor efeito. Número 3. As folhas de manga. A prática de usar folhas de manga para controlar o diabetes nasceu na China, na medicina tradicional chinesa. E está se tornando cada vez mais popular no mundo inteiro. Os antigos remédios chineses incluíam, por exemplo, folhas de manga para aliviar os sintomas de diabetes e de asma. Mas agora você também pode preparar suas próprias folhas de manga em casa para reduzir seus níveis de açúcar. Um estudo científico em 2010 deu a esta prática credibilidade quando usaram as folhas de manga para controlar o diabetes. O estudo mostrou que os ratos que recebiam extratos de folha de manga podiam absorver menos glicose no corrente sanguíneo depois de digerir os alimentos. Sabe-se que o extrato de folhas de manga aumenta a produção de insulina no corpo e combate o colesterol devido também a sua presença de vitamina C, pectina e fibra. As folhas de manga também são conhecidas por fornecer um alivio dos sintomas diabéticos de missão frequente e as visões borrosas. O que você pode fazer para preparar esse remédio em casa é ferver algumas folhas de manga por cerca de 10 a 15 minutos, deixando o chá repousar durante a noite e tomando-o depois do dia seguinte como se fosse uma bebida comum. Outra maneira de introduzir isso na dieta é moer aquelas folhas de manga e adicionar esse pó às suas refeições diárias. Número 4, alho. O alho é um dos alimentos mais benéficos para fins medicinais, com mais de 20 benefícios para a saúde, que incluem a redução da pressão arterial, colesterol e o açúcar, se for obviamente consumido diariamente. Qualquer pessoa pode consumir alho com tranquilidade. Esse tubérculo é tradicionalmente recomendado para reduzir os níveis de colesterol, hipertensão arterial e a incidência das doenças cardíacas. São todas condições que afetam aproximadamente 80% das pessoas com diabetes. Um estudo em 2006 descobriu que o alho cru ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, assim também como o risco de arteriosclerose relacionado com os altos níveis de glicose. E outra revisão de vários estudos também prova que o consumo regular de alho pode ajudar a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Muito importante. Essa raiz também é uma boa fonte de vitaminas B6 e vitamina C. A vitamina B6 tem um papel no metabolismo dos carboidratos e vitamina C também desempenha um papel no metabolismo, diminuindo assim os níveis de açúcar. Número 5, sementes de chia. Esse super alimento está se tornando cada vez mais popular por seus altos níveis de fibra e ômega 3. A fibra é um componente muito importante das dietas para perder peso, simplesmente porque ela ajuda o sistema digestivo a reduzir a absorção de glicose no sangue. Além de adicionar o volume nas fezes, as sementes de chia se expandem no estômago até 3 vezes seu tamanho, fazendo com que você se senta satisfeito por mais tempo. E isso, por sua vez, reduz a sua ingesta calórica de alimentos, diminuindo indiretamente os níveis de açúcar no sangue. E estudos em animais apoiam isso, mostrando que comer o pão que contém sementes de chia diminui o aumento do açúcar no sangue após cada refeição, comparado, obviamente, com o pão que não inclui sementes de chia. Então, como você pode ver, as sementes de chia beneficiam o controle do açúcar no sangue em mais de uma maneira. Um excelente superalimento para controlar a glicose. Número 6, vegetais de folhas verdes. Os vegetais de folhas verdes estão cheios de magnésio e potássio. Dois minerais importantíssimos que ajudam a acelerar o metabolismo e diminuir o açúcar no sangue. Uma coisa muito importante e interessante é que esses vegetais alcalinizam o sangue e ativam o sistema nervoso parasimpático. Um ramo do sistema nervoso autônomo encarregado de queimar a glicose e aumentar a digestão. Além disso, esses alimentos são muito nutritivos, com poucas calorias, e podem, então, diminuir seus níveis de açúcar consumidos diariamente. O espinafre e o couve são dois vegetais importantes ricos em vitamina C que reduzem os marcadores inflamatórios e os níveis de açúcar durante o jejum em pessoas com diabetes tipo 2 ou hipertensão arterial. Então, lembre-se de incluir vegetais e folhas verdes em todas as suas refeições. Número 7, gengibre. O gengibre é outro alimento incrível que tem muitos benefícios para a saúde, incluindo, por exemplo, artrite, saúde do coração e, agora, também, diabetes. Pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, descobriram que o gengibre pode aumentar a absorção de glicose nas células musculares sem o uso da insulina e pode, portanto, também ajudar a reduzir, assim, os níveis de açúcar no sangue. Dito seja de passo, este é o mesmo efeito que causa o exercício nos níveis de glicose. Veja, o exercício ajuda que seus tecidos sejam mais receptíveis à insulina, causando, assim, uma diminuição da glicose no sangue. Outro estudo mostrou como o consumo do extrato de gengibre pode causar um aumento da insulina em até 10% no sangue e, assim, também ajudar a reduzir o açúcar. O que sugiro que você faça é preparar um suco de vegetais e folhas verdes com um pouco de gengibre todos os dias e consumir um copo desta mistura cada manhã. Você pode incluir nesse copo, por exemplo, aipo, couve, mançãs verdes e gengibre. Número 8, mançãs verdes. Poucas pessoas sabem disso, mas as mançãs verdes são ótimas para controlar o açúcar. Eu sugiro que você experimente com esta fruta, consumindo-a diariamente. Os ácidos encontrados nas mançãs verdes são semelhantes aos efeitos causados pelo vinagre decida de maçã e podem reduzir os níveis de glicose de maneira efetiva em algumas pessoas. E ajude o canal a dar um like neste vídeo e compartilhando com seus amigos e familiares para estar sabendo do tema. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que eu responderei com gosto. E se você precisa de suplementos de qualidade para a sua doença ou uma consulta online, visite drlandivar.com E aqui eu deixo outros vídeos relacionados com o tema. Você encontrará informação valiosa que pode ajudar a prevenir uma doença no futuro. Obrigado por assistir, gente, e até mais!